Fala pessoal, tudo bom? Vou ensinar hoje a você desenhar o arte lá de Riverdale em estilo kawaii. Então é um desenho novo. Muita gente pediu lá que é fã da série. A série realmente é muito boa. Então a gente vai ver o arte aqui. Começa com um círculo, um risquinho lá embaixo e o corpinho dele vai ficar aqui dentro. A gente puxa aqui duas linhas assim, o outro lado de cá, a perninha. E já faz aqui a segunda perninha e já montou aqui o corpinho. Um braço de um lado e outro bracinho em qualquer posição do outro lado. Vamos para a abertura. Esse aqui é o arte lá de Riverdale, esse ruivinho aqui, super fortão. Aqui outro dele, ele com o uniforme clássico lá de estudante. E é com essa roupa que a gente vai desenhar esse desenho aqui agora. Então vamos lá, continuando, vamos fazer o arte. Faz uma curva aqui embaixo desse jeito, para a blusa, para o cinto ali. Separando a parte de cima da parte de baixo, mais um risquinho, aqui dentro a gente já faz o cinto assim desse jeito. Os bolsinhos, podemos fazer os risquinhos aqui como se fosse a costura também. Fecha aqui a barra, aí a barrinha da calça. E aqui embaixo vão ficar os sapatos, o tênis dele. Os detalhes aqui da blusa, né, da jaqueta. Puxa para cá. Puxa outro para cá. Para aparecer a camiseta ali embaixo também. Assim. Como se você estivesse com a blusa aberta. Aqui tem um R, vamos puxar um pouquinho maior para cá. Vamos fazer um pouquinho maior para caber o R aqui dentro. Então aqui mesmo eu já faço o R. Aí, assim. Aí, um R bem grande de Riverdale. Que é lá da cidade onde eles moram. Duas curvinhas assim. A manga aqui agora. A manga um pouquinho maior assim com esse retângulo. Um de cada lado. Aí. Mais alguns risquinhos aqui dentro. Que é tudo verde. É. Amarelo e azul. Aqui vamos puxar aqui uma gola da camiseta dele embaixo. Podemos ver uns músculos aqui se a gente quiser. Ele é bem fortão. Ele faz futebol. Toca música. Faz de tudo. As orelhas. Vamos para o detalhe aqui da cabelo. Tem uma espécie de costeleta aqui do lado da orelhinha. O cabelo é ruivo. Tem episódio que o cabelo está mais espetado. Mais bagunçado. Tem episódio que está certinho. Vamos fazer assim. Meio. Uma franjinha assim. Parece uma franja não. Meio topete. Os olhos bem grandes. Afinal é estilo kawaii. Dois círculos. Aquele risquinho ali embaixo. Com alguns risquinhos dentro. Vou fazer dois risquinhos só. Tá bom? O círculo dentro de cada olho também. A boca. Aí. Aí. E a sobrancelha. Eu vou fazer a sobrancelha meio assim. Formato de casinha. Porque ele está sempre meio triste. Meio chorando. Acontece de tudo com ele na série. E aqui. Uns detalhes assim. Para parecer mais forte um pouquinho. Os bolsinhos aqui. Que são amarelinhos. Também vou fazer aqui do lado. Aproveitando aí. Já deixe seu gostei. Já curte. Clica no joinha. Que ajuda aqui bastante o canal. A gola aqui também. Que poderia ser qualquer estudante lá de Riverdale. Vamos contornar. Mas. Como ele é ruivo. A gente vai pintar aqui de laranja. Depois desse cabelo. Para ficar mais parecido com o art. Tá bom? Vamos lá. Contornando. Comecei a contornar aqui pelo cabelo. E vou contornando. Todo o desenho. Com bastante calma. Mandar um grande abraço. Para Yasmin. Para Ana Carolina. E para Mariana. Três alunas minhas. Que me indicaram essa série. E que acompanham lá. E são mega fãs de Riverdale. E com certeza. Estão acompanhando aqui também. Desenhando com o Tiago. Então. Valeu. Muito obrigado. Por me indicar essa série. Que é. Muito boa. Bem melhor do que eu pensei. Eu achei que ia ser meio romance. Adolescente. Sei lá. Mas não. É um suspense. E dos bons. Então. Vou contornando aqui todo o arte. O artizinho. Como a Verônica diz. A gente vai contornando todo ele aqui. Com bastante calma. Aí. Contornei tudo com essa caneta um pouco mais grossa. E agora com uma caneta mais fina. Eu faço os outros detalhes internos. A sobrancelha. Os detalhes menorzinhos. Dá para fazer com essa caneta aqui. Um pouco mais fina. Lembro sempre também. Que aqui é apenas um exemplo. Você pode mudar o arte aí na sua casa. Fazer como você quiser. Ele com o bracinho para cima. Ele pulando. Do jeito que você achar melhor. Não precisa ser igualzinho. O meu desenho aqui. É só uma sugestão. Tá bom? Aí. É. Eu tenho as mãos meio grandes. Então eu sempre fico com a mão assim na frente da filmagem. Tá? Mas qualquer coisa. Eu só espero agora. Tirei a mão. Você dá um pause. Desenha um pedacinho. E continua. Tá bom? Fique à vontade também. Para compartilhar à vontade esse desenho. Manda aí para todo mundo. Que você sabe que gosta dessa série. Manda. Compartilha. E fala para o pessoal assistir aí também o desenho do Thiago. Que à medida do possível. Eu vou estar aí fazendo os desenhos que vocês mais gostam. Aí. Contornei todo o nosso arte. E agora a gente pode apagar. Vamos lá com cuidado. Vamos apagando. Devagarzinho. Para a gente não estragar. Para não amassar o nosso desenho. A gente limpa bem. Opa. Vamos limpando. Aí. Tudo limpinho. Agora a gente pode. Pensar em colorir. Eu já separei aqui uma porção de canetinha. Mas antes delas. Vou usar lápis de cor. A pele eu vou pintar com lápis de cor. Com esse todo salmão. Afinal o arte. Ele é bem branquinho. Né? A série é gravada. Se não me engano. Lá no Canadá. Faz muito frio. Tem muitas cachoeiras. Muitas florestas lá. E ele é bem branquinho. Eu não sei se ele é canadense ou americano. Mas é bem branquinho. Pintei a pele dele aqui de salmão. Não é cor de pele, tá gente? É salmão. E agora eu vou pintar a roupa. Primeiro os detalhes aqui de amarelo. Olha só. Eu sempre começo pelas cores mais claras. Os bolsinhos aqui também de amarelo. O R de Riverdale também é de amarelo. As golas aqui também. Aí. Em seguida. Vamos ver. Vamos fazer de azul. Esse não é o tom exato. Não é o tom igualzinho. Lá da série. Mas. Apesar de eu ter um estojo aqui de 24 canetinhas. É o azul mais próximo. Tá? O outro fica muito claro. Vamos usar esse azul escuro aqui. Pra fazer ali a jaqueta dele. Aí. As mangas não são azuis. São amarelas. Então agora com o outro amarelo um pouquinho mais escuro. Vou pintando aqui as mangas. Aí. Esse detalhe aqui na. O pulso aqui é de azul também. Mais de marrom. Marrom pode ver o cinto, né? A maioria dos cintos são marrons. Ele usa quase sempre calçadinhos. Uma roupa normal. Um baixo, tá? É mais uniforme aqui que chama atenção. Tênis aqui ou sapato também vou fazer de marrom. A camiseta branca. Então vou fazer alguns detalhes aqui de cinza. Só pra dar uma escurecida. Ela é bem de leve. Não tá funcionando direito esse cinza. Deixa eu apertar um pouquinho. Pera aí. Aí. Não sei se dá pra ver devido a luz. Tá? Mas fiz um detalhe aqui de cinza. Mas a camiseta é branca. Os olhos de verdes. Aí. Só essa parte de baixo. E agora o principal. Que é o cabelo ruivo. E a gente vai pintar de laranja o cabelo e a sobrancelha aqui. Combinando de laranja. Não esqueça de curtir, tá gente? Já falei, ó. Mas vamos lá. Não clicou no joinha? Já. Curte aí pra ajudar aqui o canal. A gente já vai se aproximando aqui do fim. Os últimos detalhes, ó. A calça. Como eu falei. Calça jeans. Então vou pintar aqui de um azul mais claro. Representando a calça jeans. Mas você pode mudar aí a cor que preferir. Tá bom? E se você gostar bastante desse vídeo. Comenta aí que eu faço outros personagens também de Riverdale. Essa semana toda são personagens de Riverdale. Amanhã tem a Betty. Aqui em Desenhando com o Thiago. Vou pintando o olho aqui pra finalizar. Clique aqui nos outros vídeos. E um grande abraço a todo mundo. Até a próxima. E tchau, tchau. Valeu. E tchau, tchau.